Sweet dreams, I'm made of it E aí, tropa de Corinto, avisa lá que o DJ Celton tá mais salado na cidade, caralho Vai! Os invejosos ficam puto, paladinho me pelas costas Enquanto isso eu nos progresso, e sua irmã minha adora Me chamou no WhatsApp, falando que é minha fã Aí Zé Polvinho, eu tô pegando a sua irmã Aí Zé Polvinho, eu tô pegando a sua irmã Aí Zé Polvinho, eu tô pegando a sua irmã Então brota na minha base, chuca, chuca, chuca Aí Zé Polvinho, eu tô pegando a sua irmã Aí Zé Polvinho, eu tô pegando a sua irmã Então brota na minha base Chocan que eu tô tranquilo Lá uns invejoso fica puto E eu tô pesadão Vem falar se o DJ Celto de Castro Não é melhor de Corinto, porra Ai, Zé Covidiu se pegou a sua irmã Ai, Zé Covidiu se pegou a sua irmã Ai, ai, ai